Shalom, eu vou cantar uma musiquinha A minha horta, o resto já não me importa Eu só quero melhorar Desde os tempos da minha infância Viri na ignorância, sem saber o que rezar Para agradecer toda abundância Entender a relevância de uma vida sem pesar Cresci um pouquinho e fui à escola Rumi pão com carambola e molhei no meu café Aprendi com um pouco de paciência Que uma vida com decência Só não leva quem não quer Vamos cantar Airebono, Airebono Xelolão Faz chover na minha horta O resto já não me importa Eu só quero melhorar Mais uma vez Airebono, Airebono Xelolão Xelolão, faz chover na minha horta O resto já não me importa Eu só quero melhorar Logo foi chegando o meu bar mitz Celebrei com chá e pizza E aprendi muito a tratar Te agradecendo noite e dia Com tamanha alegria Uma vida a te ensinar Hoje ofereço-te essas flores Enfeitando a sinagoga Minha casa e a Yeshiva Airebono, Airebono Xelolão Peço por favor que as aceite Hoje como elas tô dizendo Meu maior todarabá Vamos cantar Airebono, Airebono Xelolão Vai chover na minha horta O resto já não me importa Eu só quero melhorar Mais uma vez Airebono, Airebono Xelolão Xelolão, faz chover na minha horta O resto já não me importa Eu só quero melhorar Desde os tempos da minha infância Vivi na ignorância Sem saber o que rezar Para agradecer tanta abundância